Como fazer saque aqui no caixa eletrônico da Caixa Econômica? Eu já tinha feito um vídeo aqui de como fazer saque no caixa eletrônico, só que atualmente a caixa atualizou um pouco aqui o seu sistema. Anteriormente, era necessário que você colocasse a sua senha alfanumérica, a senha de três sílabas. Com essa nova atualização aqui da Caixa Econômica, basta você informar a sua senha com quatro números para poder utilizar aqui o caixa eletrônico. Então, agora vamos ver como fazer um saque aqui no caixa eletrônico com essa nova atualização. Insira o seu cartão aqui no caixa eletrônico normalmente. Aguarde aqui na tela até que carregue os seus dados. Pode ser que apareça aqui alguma propaganda. Se você não tem interesse, clica aqui em Não Tenho Interesse. Vai aparecer aqui esta nova tela que você tem várias opções. Como vamos fazer um saque? Vamos clicar aqui na primeira opção, Saque. Clicou aqui em Saque, automaticamente o caixa aqui vai carregar as informações novamente e vai pedir para que você coloque o valor a qual você quer sacar. Para digitar o valor que você quer sacar, basta você usar o teclado aqui do caixa eletrônico e informar o valor exato a qual você quer sacar. Aqui na lateral em azul também tem algumas opções de saque aqui já pré-programadas, como 40, 100, 600, 1300. Aí você escolhe se você quer usar aqui os números da laterais ou se você quer digitar aí o número exato a qual você quer sacar. Então, já vou escolher aqui o número pré-programado. Eu vou escolher aqui 40 reais para eu estar sacando. Então, vou clicar aqui no botão direito. Cliquei aqui nos 40 reais. Agora vai pedir que eu coloque a senha com 4 números. Essa senha você fez quando fez o cartão. Então, você digita a sua senha aqui com 4 números. Colocou a senha, automaticamente o caixa vai carregar aqui as informações novamente. Agora ele pede para que você retire o seu cartão. Outra mensagem aqui diz que o seu dinheiro será entregue em seguida. Então, aqui embaixo será entregue o seu dinheiro. E aqui está, galera. Feito um saque agora atualizado na caixa econômica. Aí você aperta aqui para voltar no início. E é isso aí, pessoal. Está feito aqui um saque no caixa eletrônico. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau.